O leite materno, além de alimentar o bebê, possui anticorpos que protegem contra diversas doenças como a diarreia, também as infecções respiratórias e as alergias. Mas as crianças prematuras dependem da doação para receber esse alimento. Hoje vamos mostrar o banco de leite humano do Hospital Universitário da UEL, um trabalho que depende da generosidade das doadoras. Há cerca de um ano, a hora do mamar na casa da Nádia é assim. Dividindo o leite entre o pequeno Joaquim e a coleta para doação ao banco de leite humano do Hospital Universitário da UEL. É uma delícia, eu fico imaginando as mães que estão recebendo esse leite, como que os filhos estão, a felicidade que elas ficam e as crianças também. Após a coleta, a doadora identifica o frasco em que o leite será guardado e armazena o alimento no congelador de casa. Até que a equipe do banco de leite passe para recolher a doação. Acima de tudo, ver a dedicação delas é como se elas somassem no nosso trabalho. E a gente fica feliz, feliz de poder ajudar. Fazer essa conexão entre elas e aquelas crianças que estão lá numa UTI, numa UCI, que precisa desse leite. E conecta também com as mãezinhas, a qual naquele momento elas não estão conseguindo. O leite coletado é armazenado em caixas térmicas, em temperatura adequada e transportado até o HU. O destino final do leite coletado na Casa das Doadoras é aqui, na UTI neonatal do HU. O leite atende principalmente bebês recém-nascidos prematuros que estão internados. O leite materno serve como um verdadeiro tratamento terapêutico, que ajuda no desenvolvimento saudável desses bebês. A doação de leite materno tem sido essencial para o pequeno Noah, que nasceu com 25 semanas e apenas 600 gramas. É muito importante, né, até então, porque eu também não estou tendo leite. E é muito bom as mãezinhas continuarem doando, porque a gente precisa, né, porque tem umas até que não conseguem amamentar. E elas que estão conseguindo doar, continuem doando. Apesar de estar localizado no HU da UEL, o Banco de Leite Humano também atende unidades de UTI neonatal de outros hospitais da cidade e até mesmo da região. Em média, são atendidos 400 bebês por mês. A doação é extremamente importante para nós, porque se a gente não tiver esse leite, a gente priva essa criança de receber o melhor alimento, que vai contribuir para um desenvolvimento saudável. Porque a gente quer que esses bebês prematuros que nasceram aqui no nosso hospital, nos hospitais que a gente atende na região, eles tenham a melhor recuperação e possam ir para casa o quanto antes com a sua família. Eu sempre falo que, além de alimentar o recém-nascido, ele alimenta a mãe desse bebê que está lá na UTI neonatal. Que ela passa por diversas situações, desde a gestação, quando esse bebê nasce, e vários fatores emocionais. E tudo isso tem repercussão, influencia na produção de leite dessa mulher. E ela ter a certeza de que o bebê dela, mesmo internado, mesmo com as dificuldades, mesmo que ela se esforce, nem sempre consiga ter todo o volume de leite que o filho dela precisa. Ela saber que tem uma doadora em casa, que está com um bebezinho saudável, e que ela está vendo que está sobrando e está doando esse leite para o filho dela, ela tem essa esperança de que o filho vai se nutrir e vai receber alta mais cedo.